MÚSICA Porque a Palavra de Deus para nós é que nós veremos coisas muito maiores do que o que já vimos. Que nesse ano nós vamos conquistar coisas como nunca conquistamos. Que Deus tem preparado coisas infinitamente mais elevadas. E que chegou o tempo da conquista abundante. Mas eu fico pensando se tudo que temos nesse tempo não é abundante. Imagina o que será. Porque eu olho para trás. Vejo onde nós saímos. O que nós éramos. O que somos. E falo. Deus é muita coisa. Mas Deus diz. Nem começou ainda a colher. Uma paixão intensa por Jesus. Porque quando nós estamos apaixonados por Jesus. O nosso testemunho é poderoso demais. Porque aonde você for. A Palavra de Jesus vai sair da sua boca. O Evangelho é o poder de Deus. Quando você entende que você é perdoado. Que não há mais sobre você nenhuma condenação. Preste atenção. Ninguém segura você. Porque você se enche de paz e alegria no Espírito. Mas quando você entende que não há condenação. Que o sangue está sobre você. O Espírito é aplicado onde o sangue já está lavando. Você tem um tempo oportuno que se chama hoje. Nós recebemos uma palavra. Cinco anos em um. Dez anos em dois. Eu não sei a quanto você. Eu já organizei toda a minha vida. Para receber essa grande colheita em Deus. Porque eu sou forte. Deus me escolheu. E eu vou receber a graça. E vou canalizar isso. Para quê? Para conquistar. Ele a faz por nós. O fogo de Deus queima em nós. Mas não queima a nós. Isso é glória. Isso é graça. É Deus queimando em nós. Sem queimar a nós. Isso é a obra de Deus que diz que é leve e suave. Porque não é a respeito do que eu faço. É a respeito do que ele fez. Não é a respeito do que eu sou. É a respeito do que ele é. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele.